Olá a todos, meu nome é Elisabeth Castelon Koukiewicz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora da UFGD. Esse vídeo é para falar assim, o que você pode fazer você por você mesmo estando deprimido. Então, é claro que a depressão tem vários graus, ela tem diferentes níveis de severidade, pode ser que você precise de um medicamento ou de vários medicamentos, pode ser que você precise procurar um psiquiatra, então esse vídeo não substitui nada disso, é óbvio, não substitui a consulta com o psiquiatra, nem a medicação, nem a psicoterapia, isso deve depender do grau de depressão que você tiver. Mas esse vídeo vai te ajudar a entrar numa postura mais ativa e de falar, bem, deixa eu ver eu então, porque afinal de contas a depressão é minha, quem está sentindo sou eu, o que eu posso fazer de bom para mim, o que eu posso mudar no meu estilo de vida para me ajudar a sair dessa situação mais enriquecido e mais sábio. Então, a gente acha, alguns pesquisadores postulam, que a depressão é uma doença dos tempos modernos, que a sua incidência aumentou e realmente tudo indica que ela tem aumentado muito, que não é simplesmente que nós estamos mais atentos para esse fenômeno, mas que ele realmente tem se tornado mais frequente, inclusive mais frequente em crianças, crianças, jovens, né, então não tem idade, não tem sexo, não tem classe social, é um problema grave, é um problema que está associado a abandono do trabalho, está associado a piora da situação familiar, a divórcio, e está claramente associado ao suicídio, então é um problema sério. O que ele tem a ver com os nossos tempos é que quando a gente compara a nossa vida de hoje com a vida de há 70, 80 anos atrás, não precisa nem voltar tanto, que era uma população mais rural, então a gente vê que nós temos algumas deficiências, que são falta de sol, falta de sono, falta de atividade física, sol, sono, nós dormimos menos que se dormia antigamente, falta de atividade física, uma vida extremamente sedentária, senta no carro, senta no escritório, e muita intoxicação mental, eu estou chamando de intoxicação mental, essa coisa de você estar recebendo muita informação de Facebook, de celular, de televisão, de informação, 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 muita notícia, muita violência, violência virtual, muita pornografia, muita coisas, notícias ameaçadoras de desemprego, de doenças, de coisas, então isso é uma coisa que faz mal para a nossa mente, porque o nosso cérebro tem que ficar processando tudo isso, escolhendo o que ele vai reter, o que ele vai jogar fora, e a intoxicação do meio ambiente, então a gente lida muito com agrotóxicos, que a gente respira, quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, eu achei que eu estava chegando numa área tão maravilhosa, com a base ecológica, e falou, não, aqui os agrotóxicos são todos, eles vêm tudo no avião, com o avião ele vai jogando ali o agrotóxico para tudo, então eu caí um pouco assim na real, como eu não entendo nada disso, então para mim, na época foi novidade, imaginar que você vai distribuindo ali os agrotóxicos com o avião. Então a gente tem muita intoxicação, muita poluição sonora, ambiental, do ar, das informações, que é o que eu acabei de falar, e os alimentos, então esse consumo de alimentos industrializados, que já vem com corante, com conservante, com aromatizante, então tudo isso parece que contribui para o aumento da depressão nos nossos tempos. também a falta de socialização, então a gente visita, se visita menos, se conversa menos, e principalmente conversa mais à distância, então a falta de socialização, o isolamento das pessoas, e é claro que a velocidade com que as coisas mudam, então esse excesso de informação, ele gera uma situação de ameaça, porque tudo está mudando a todo momento, você não consegue descansar e ter uma previsibilidade. Então indo agora aqui para as dicas. Então primeira dica simples, tomar sol. Então o sol tem sim um efeito antidepressivo, nos países que tem invernos muito prolongados, e que ficam escuros, um dos tratamentos da depressão é fototerapia, então tomar sol pelo menos uma hora por dia, o sol da manhã, isso já vai te ajudar a produzir vitamina D, que tem um efeito antidepressivo. E talvez o sol haja por outros mecanismos também, pela melatonina, porque inibe a produção, para depois aumentar a noite e tal, então deve ter vários mecanismos aí que fazem com que o sol tenha efeito antidepressivo, uma hora por dia. O seu sono, então procurar dormir, não existe uma quantidade prescrita, o adulto tem que dormir oito horas por dia, mas você tem que dormir um sono que seja reparador. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre apneia do sono, tenho um vídeo onde eu falo sobre insônia, então, e dou algumas dicas, né, de como melhorar os seus hábitos de sono. Então, dormir bem, acordar sempre no mesmo horário, tentar acordar cedo, que é justamente para você tomar o sol da manhã, tentar dormir cedo. Então, presta atenção se você está dormindo bem, se você não tem apneia do sono, se você não tem insônia, se os seus hábitos de sono estão legais, se você não está bebendo álcool para poder dormir melhor, sendo que o álcool, ele quebra a arquitetura do sono, então não é uma opção boa. Terceira dica, atividade física. Então, o homem de antes, ele andava, ele corria, ele caçava, depois ele se tornou agricultor, pastor, construía coisas, era artesão, então, ele era uma pessoa que fazia muita coisa, né, andar a cavalo também é bem mais ativo do que dirigir um carro, né, a cavalo você está ali cuidando ali da tua postura, tá, então tem, mesmo andar a cavalo que é sentado, é uma atividade física. Então, exercício físico, de preferência todos os dias, pelo menos uns 40 minutos por dia, não precisa ser nada muito forçado, mas uma caminhada, um andar de bicicleta, uma hidroginástica, eu falo caminhada porque aí você já está fazendo os três, você está tomando sol, você está acordando cedo, e já está tendo atividade física, que já são as três dicas que eu passei. Isso está bem comprovado que exercício físico tem efeito antidepressivo, e que estimula também a cognição, a memória, a concentração, produz fatores de crescimento que vão para o cérebro. A desintoxicação mental, desintoxicação mental é você selecionar aquilo que vai entrar em contato com você, que tipo de notícia que você vai querer receber. Não adianta, se você está deprimido, ficar recebendo um monte de notícia ruim, de catástrofe, que só vai te fazer mal. Ou também não adianta você ficar vendo no face, pessoas que só estão ali querendo se mostrar, ou se exibir, e aquilo vai te dar uma impressão de que você é inferior, todo mundo parece que está muito bem, só você que não. Sendo que isso também é mentira. Então, selecione os programas que te fazem bem. Eu estou assistindo tal programa, quando eu assisto isso eu fico pior? Então, eu não vou assistir. Em geral, televisão e mídias sociais, de um modo geral, eles aumentam a tua depressão, porque eles são formas de comunicação muito superficial, e às vezes com uma alegria muito ali demonstrativa, ou às vezes você está, enfim, se exibindo, mostrando coisas que você não tem, e isso faz com que a pessoa que está deprimida, e que tem realmente um problema, e que tem um sentimento forte, que tem uma angústia, ela fala, não, ninguém nesse mundo está pronto, está aberto para me ouvir ou para entender, é só eu mesmo. Então, geralmente aumenta a solidão. Falando da desintoxicação mental, então eu digo também do alimento mental, talvez essa seja a parte mais importante do vídeo. Então, procure coisas que te alimentem o teu espírito. Isso são os textos espirituais, os vídeos espirituais, isso é a oração, isso é você frequentar a missa, ou o culto, ou seja, qual for a sua religião. Mas é você procurar um lugar que você fala, aqui parece que aqui me faz bem, essa palavra que eu escuto, conforto o meu coração. Tem muitos vídeos, de padres inteligentíssimos, de pastores maravilhosos, mas também de monges budistas, mas também de monges indianos. Procure aquilo, que você consegue entender, e que bate ali, uma conexão com você. Não é você se converter para aquela religião, mas todas as religiões, tem coisas muito boas para nos passar. E quando você dá para a sua vida uma dimensão espiritual, isso aumenta a tua perspectiva. Porque você fala, bem, tudo que está acontecendo, está sob controle de Deus. Então, existe aí um Deus que é indescritível, que é incompreensível, que é maior que tudo que eu consigo conceber, que é mais perfeito que tudo que eu consigo conceber, e Ele está com controle de tudo. Essa situação de abandono, que não é abandonar no sentido de pular do navio e desistir. Não é desistir, mas é caminhar com fé. E, tá, eu estou numa situação ruim, estão acontecendo coisas ruins, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, mas eu sei que Ele sabe o que de melhor precisa acontecer. Então, tudo que estiver acontecendo, por pior que seja, mesmo que eu não consiga entender, mas eu sei que aquilo é perfeito. Aquilo está acontecendo pela vontade dEle. Então, eu me curvo e eu aceito. Quando eu dou essa dimensão para a minha vida, a forma que eu lido, com o que eu lido com o meu sofrimento, se modifica radicalmente. Então, procure isso para você. Isso é uma coisa muito individual. E não é uma coisa que alguém vai aprender agora aqui comigo, porque eu também, né, eu seria um cego guiando outro cego. Eu não sou nenhuma... iluminada. Mas eu peço para vocês, eu recomendo, eu acredito muito em livros que podem te ajudar, porque eu já vivi isso, ou vídeos que podem te ajudar você a encontrar aquela pessoa que te dá uma palavra e você começa, aos poucos, a mudar a visão que você tem de mundo. Uma outra coisa que eu acho importante, unindo aqui a questão de exercício físico e essa questão mental, é o yoga. eu tenho um outro vídeo onde eu falo sobre o yoga, sobre como ele pode te ajudar. Ele vai ter uma função de atividade física, mas ele tem principalmente uma função de acalmar a sua mente, de te centrar e ele te ajuda, então, nesse caminho de espiritualidade. O que não quer dizer que você vai se tornar um yoga, ou se tornar um guru, ou se tornar um místico, não tem nada a ver com isso. Mas quer dizer que você vai estar aprendendo algumas técnicas que vão te ajudar a controlar a tua mente, a te deixar mais tranquilo, a te deixar mais confiante nessa fase difícil em que você está. Outra coisa importante é você tentar ter um hobby. O hobby, ele é uma bolha que você cria, né? A Elis Regina tem uma frase que ela fala a vida não tem paetê, a gente é que cria o paetê para dar um pouco de brilho nela. Eu acho que o hobby é um pouco isso, é você ter aquela atividade que enquanto você está exercendo, você está feliz. Eu tenho as minhas orquídeas e aí eu estou vendo que uma está brutando e aí eu vou colocar um adubo, aí eu entro no meu grupo aqui do Face e vejo que tipo de adubo eu deveria colocar e eu estou naquele meu mundo. Aquilo me deixa feliz. Ou o meu mundo é a pintura, ou o meu mundo é a dança, eu não quero ser bailarina, mas eu faço parte de um grupo de dança e aquilo, enquanto eu estou ali dançando, eu estou bem, ou eu vou aprendendo a dança ali pelo vídeo, e estou aprendendo dança espanhola, ou eu estou aprendendo dança mexicana, dança chinesa, ou o meu prazer é a culinária, esse é um prazer meio perigoso porque a gente acaba engordando, mas é uma delícia também, eu fico provando diferentes receitas e eu faço as coisas para as outras pessoas. Então, tenha um hobby, tenha alguma atividade, porque enquanto você está naquela atividade, pelo menos enquanto você está ali, o teu sofrimento não está ausente, mas ele está reduzido. e aquilo está mostrando para você que você é capaz sim de fazer alguma coisa com começo, meio e fim, você é capaz de organizar a sua mente e de produzir coisas úteis, coisas bonitas, coisas interessantes, tá? Então, hobby, artesanato, tudo isso é muito bom. A socialização é uma coisa boa, mas aí entra também a questão da intoxicação. Procure selecionar as pessoas com quem você vai se socializar, não adianta você se socializar com gente que só vem te trazer fofoca ou crítica ou conselho que não vai te levar a nada. Para essas pessoas você tem que falar, olha, para, eu estou em tratamento, eu não estou podendo receber visitas, a minha médica, às vezes eu falo, você pode pôr a culpa em mim, a minha médica diz que eu não posso mexer com esse tipo de conversa ou ouvir esse tipo de coisa ou não estou podendo receber visitas. Então, veja quem te faz bem e quem te faz mal. Você está num momento de cura, de você se regenerar, eu estou precisando me fortalecer, eu estou precisando me encontrar comigo, eu estou precisando dar conta desse tumulto que está acontecendo na minha cabeça, eu estou sofrendo muito. Se você não é capaz de entender o meu sofrimento, não está conseguindo me ouvir, tudo bem, mas então fica em casa. Então, não tenha escrúpulo em se afastar de pessoas que estão te fazendo mal, caso isso seja possível. Às vezes não dá, às vezes é o seu marido, é o seu filho, essa é a maioria dos casos, então, aí a gente tem mais é que mudar a forma como a gente enxerga essas pessoas e aí a gente precisa mesmo de um tratamento, tá? Mas você se socializar, muitas vezes, aí eu entro na minha última dica que é a questão da caridade. Você ter uma atividade social que seja engajada em alguma coisa onde você se sinta útil e bom para outras pessoas, isso também tem um efeito antidepressivo. primeiro porque você está mostrando que você é capaz de uma outra coisa, segundo que você está saindo, você está parando de olhar para o teu próprio umbigo, né? Você está vendo o sofrimento de outras pessoas, você está vendo que não é só você que sofre, é o efeito contrário do Facebook. No Facebook você fala, nossa, está todo mundo feliz e só eu que estou mal, isso te deixa pior. Quando você se engaja num trabalho de ajuda, você fala, gente, como está todo mundo mal, né? E eu tudo bem, eu também não estou bem, não é porque eu tenho uma casa bonita, eu tenho não sei o que, que eu estou bem, não, eu também estou mal, mas aí parece que eu me identifico mais com aquelas pessoas que estão mal também, é com esse grupo aqui que eu quero ficar, porque eles também estão chorando, eles também estão mal e com eles eu posso fazer uma outra coisa, saindo de mim. E aí eu mostro para mim que apesar de toda minha depressão, eu tenho condições de fazer alguma coisa que seja boa, parece que eu consigo ser também necessária, útil, benéfica, e isso me dá uma outra visão de mim mesma também. Eu acho que era isso, obrigada. 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 Obrigado.